Salve, salve galera! Eu sou o Bruno Tite e esse é mais um vídeozão do nosso canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês aqui como fazer o desafio Martelo Gigante no BMG Drive, beleza? Você que pensa em criar um canal do BMG Drive, né? Fazer desafios, enfim, vou tá te dando aqui toda a dicasinha aqui pra você poder tá criando o desafio Martelo Gigante, beleza? Mas antes de mais nada, não esquece, deixa o likezão aí, beleza? E assiste o vídeo até o final pra você entender, beleza? Vou tentar ser o mais breve, o mais rápido possível aqui, tá? Não melongar muito, beleza? Vamos lá! Entrar no jogo livre aqui. Vou pegar qualquer mapa aqui, tá pessoal? Qualquer um. Isso aqui mesmo, pista de heróis. Isso aqui, largado. Meu computador tá travando um pouquinho, então não se surpreenda, beleza? Pessoal, é o seguinte, ó. Vocês vão procurar por esse mod aqui, ó. Tá tão bonitinho aí? Ih, tá todo incompleto? Não, tá completo. Tá, tá funcionando. Seu carro não tava funcionando. Beleza, vamos lá. Vocês vão ver aqui. F11. Certo? Jota pra pausar, né? F11. Clica aqui. Beleza. Aqui vocês, pra vocês poderem mover, tá vendo, ó. Aqui eu posso mover pra todo tipo de lugar, ó. Né? Né? Como é que eu faço pra poder mover só pra direita, pra esquerda, pra frente e pra trás? Clica aqui em cima. E deixa isso aqui ativado, que aí eu só vou mover só pra trás, tá vendo? Não dá pra mover pra cima, ó. Só pra cima, tá vendo? Agora, se eu quiser mover pra todas as direções, eu clico aqui de novo, ó. Aqui eu consigo mexer pra toda a direção. Se eu quiser virar o carro, vou vir aqui, ó. Clica na bolinha aqui. Se eu quiser botar igual tava antes aqui, liberadão. Aqui, tá vendo? Beleza? Show. Primeiro, isso aqui é pra vocês poderem mover o martelo, tá, pessoal? Porque o martelo, ele não fica já encaixado pra vocês da forma correta, não. Beleza? Tirar o F11. Apertar o J pra despausar o jogo, né? Vou apertar o J de novo pra pausar. Esque. Vem aqui, veículos. Vamos descer até aqui embaixo. Beleza? Desce até aqui. Vocês vão procurar por esse nome aqui, ó. Esse aqui é o carinha, tá vendo? Onde eu acho esse mod? Sled. Hammer, tá vendo? Você vai vir aqui, ó. Mods. Vai pesquisar. Sled. Tá vendo? Diante. Diante. Sled. Hammer. Beleza? Esse é o cara. O meu já tá instalado, tá vendo? Então eu não vou precisar instalado. Você vai instalar ele, normalmente. Vai vir aqui no veículo, né? Vai lá nele. Aqui, ó. Transled. Hammer. Clica. Gerar novo. Tirei o martelo. Gigante aí, tá vendo? Tá aqui. Tem o F11, né? Pra gente ir pra essa tela aqui, tá? Deixa eu ver se o jogo tá pausado. O jogo tá pausado. Tem que fazer com o jogo pausado, tá, pessoal? O martelo, ele nasce assim, tá vendo? O que que você vai fazer? Vou clicar em cima. Tá vendo que o meu aqui tá liberado, que eu posso ir pra qualquer lugar, tá vendo? Eu vou trazer o martelo pra cá. Clico aqui em cima aqui. Boto pra trás, tá vendo? Clico de novo. Agora ele só vai pra trás, vai pra toda a direção, tá vendo? Vem aqui, clico aqui. Ele só vai pra trás e pra frente, ó. Ó. Tá vendo? Não vai pro lado, ó. Tô fazendo pro lado, ele não tá aí. Isso aqui. Beleza? Vem aqui pro lado. Puxo de novo pra direita, pra esquerda, né? Será que o martelo vai rodar aqui? Então. Vou puxar ele um pouquinho mais pra cá, porque ele pode bater aqui nessa parte aqui do mato, tá vendo? Eu vou puxar ele pra cá. Puxo ele pra cá. Puxo ele um pouquinho. Desce mais um pouquinho, né? Aperto F11. Jó. Aqui eu tô no martelo, tá? Como eu ativo o martelo? No teclado, tem a tecla Page Up. Page Down. Ela fica sempre do lado do Home, do botão Home, do botão End, tá? Dá pra rodar? Aperto o Page Up. Tá vendo? Vamos ver se ele vai bater alguma coisa. Não vai, tá vendo? Quero sair dele. Aperto Tab. Eu tô no carro, tá vendo? Bruno, eu quero mudar o martelo de posição. Quero que ele fique mais pra direita. Jota. Pra pausar. F11. Venho aqui na frente. Puxo o martelo mais pro meio, tá? Boto ele aqui. Eu creio que aqui vai dar pra ele rodar, né? Aperto F11 de novo. Tô no carro. Jota de novo pra pausar. O martelo tá parado. Como vocês estão vendo, tá vendo? Como eu vou ativar o martelo? Tabe? Tô no martelo. PG de novo. Porque ele parou de rodar, tá vendo? A martelo continua andando. Se eu passar aqui, ele só vai encostar no carro. Só vai encostar no carro. Não encostou, tá vendo? Por quê? Porque ele tá muito alto. Como eu vou arrumar isso, Bruno? Bem simples, pessoal. Jota pra pausar. F11. Vai vir aqui no martelo, ó. No martelo. O martelo tá ali em cima. Vamos pausar. Quando ele desceu, eu paulo. Pronto. Desceu, eu pausei. Certo? Vem aqui. Botei ele um pouquinho mais pra baixo, tá vendo? Mais um pouquinho. Pronto. Aqui ele vai acertar qualquer carro que tiver aqui. Beleza? Aperta o F11. Passar do modo de coisa. De edição. Aperta o J. Pra trás. Aí agora, eu quero ativar o martelo. De novo. Sabe, né? Que eu apertei agora. PG up. O martelo vai começar a rodar, né? Se ficar apertando, ele vai girar mais rápido ainda. Tá? Começou a rodar. Vou voltar pro carro. Que é o TAB de novo. Vou dar uma resinha. Já criei o desafio do martelo gigante. Vem aqui. O martelão vai ter. Nossa, velho. Chega aqui perto pra vocês verem. O estrago com o martelo faz, tá? Ó. Sei lá. Quero voltar. Aperto o R. Carro volta pro lugar, tá vendo? Bem simples. Vou lá. Nossa, bateu no meu carro. E agora, como eu conserto o meu carro? Apertou o R. Carrinho voltou pro lugar. Ah, Bruno, eu quero fazer outro carro. Você vai vir aqui. J. Pra pausar. Ask. Vai vir aqui, ó. Veículo. Escolha aqui qual veículo. Você quer. Ah, eu quero botar o Audi Q5. Audi Q5. Substitui atual. Aí você adicionou outro veículo no seu desafio. Agora eu tô colocando o Audi agora. Tá carregando um pouquinho. É porque o PC tá... O PC da Xuxa sabe como é que é, né, pessoal? Audi apareceu. Aperto o J. Despausou. O carro tá na pista aqui. Tá vendo? Tá aqui. Vou lá. Acelero. Beleza. E... Bateu no Audi Zão. Acabou com o Audi, tá vendo? Bem de boa. R. O carro voltou ao normal. Viu? Bem de boa. E você... O que você faz? A dica que eu te dou aqui. Bruno, mas eu tenho que ficar vindo aqui. Você quer spawnar todos os seus carros aqui. O que você faz? Para o seu carro aqui. Beleza. Vem aqui no veículo. Quer que o Audi nace é daqui? Vem aqui. Spawnam. Substitui atual. Toda vez agora que você bater lá no martelo, ó. Bate. Vou bater no martelo. Bate no martelo. Pteu o R e voltei lá para aquela posição lá. Beleza? Bom, pessoal. O vídeo é esse. Se vocês curtiram, não esquece. Deixa um likezinho aí. Aproveita e inscreve no nosso canal aí, tá? E se você curtir, compartilha para mais pessoas esse vídeo aí. Valeu? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!